Alguém falou que um dia a gente vai se encontrar, pois é, a gente vai se encontrar com pessoas que marcaram nossa história, e pessoas que de longe fizeram parte da nossa vida, hoje eles brilham como estrelas lá no céu, mas nesse vídeo, vamos mostrar saudades. Vamos lembrar 23 famosos que partiram em 2023, mas curte, comenta, se inscreve no canal, blog social, cheio de saudade, começando. Quem ama o forró, com certeza, vai lembrar com muita saudade de Rita de Cássia, cantora, compositora, partiu aos 49 anos de idade. Saga de um vaqueiro, meu vaqueiro, meu peão. Ela partiu em 3 de janeiro, vítima de fibrose pulmonar, mas sempre será lembrada como uma das maiores compositoras do forró. Já o cinema ficou triste em dia 5 de janeiro, quando Chico Liberato, pai da atriz Ingra Liberato, partiu aos 87 anos. Ele foi também um grande artista plástico brasileiro. Já no dia 5 de janeiro, o samba e o pagode do Brasil ficaram mais tristes. Renatinho Boca Louca, líder da banda Boca Louca, faleceu aos 48 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990 e também 2000. No mesmo dia, o surf brasileiro ficou triste. Márcio Freire, um dos maiores campeões em ondas gigantes do mundo brasileiro, baiano, faleceu vítima de um acidente em uma onda em Nazaré, em Portugal. Ele era um dos caras que mais brilharam nesse esporte no país e gravou um depoimento que eu trouxe pra você. No feeling mesmo, sacou? Na cara e na coragem, na vontade mesmo, na paixão pelo esporte. E não voltada a reconhecimento na mídia, não voltada a glória, não voltada... O maior retorno é quando eu divido numa pirâmide. Que ele surfe, leve sua alegria agora para o céu. Com certeza você ficou com saudade. E a saudade, bom, a saudade continua. O filme O Exterminador do Futuro foi um dos maiores sucessos dos anos 1980. Earl Bourne foi um grande ator norte-americano e ele estava nesse filme. Ele faleceu em 6 de janeiro, vítima de um câncer no pulmão, aos 81 anos de idade, e foi lembrado por muita gente. Como esse carinha aí também foi lembrado. Ah, me desculpe, mas você não é Merle the Pearl? Ah, bem, algumas pessoas gostam de me chamar assim. Bem, eu te chamo assim, e eu acho que você é o melhor peixe do peixe. Adam Rich fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, antes dos 10 anos de idade. A série 8 é demais, o desenho Caverna do Dragão, a versão americana, ganharam a participação dele. E ele ganhou o coração de muita gente durante várias décadas. Ele partiu jovem, aos 54 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Já o futebol italiano e o bom futebol mundial ficou mais triste com Gianluca Viale. Aos 58 anos, dia 6, partiu vítima de câncer no pâncreas. O ex-jogador de futebol foi ícone, vencedor da Juventus, do Chelsea e da Sampdoria. Grande jogador e eterno jogador de futebol. Roberto Dinamite foi um rei, um rei para o Vasco da Gama. E até hoje considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. 68 anos de idade, dia 8 de janeiro, o futebol do Brasil ficou mais triste. O maior goleador da história do campeonato brasileiro. Partiu e deixou saudade. Ah, como deixou saudade. Também deixou saudade dela. Ah, mas bem que seria legal a gente começar lá, hein, Antônias? Hein, com vocês, Antônia? Vem com a gente nesse flow. A cantora e atriz Cindy Mendes partiu jovem, vítima de pneumonia, aos 38 anos de idade. Ela fez parte do elenco de Antônia, série da TV Globo de 2006. Banda saudade. Em 2023, também levou um dos maiores guitarristas da história da música mundial, Jeff Beck. Ele partiu dia 10, vítima de meningite. Bom, mas quem ama o rock, quem ama a verdadeira música, ficou com muita saudade. Essa moça marcou a história da música por duas vezes. É filha do rei do rock, Elvis Presley, e foi ex-esposa do rei do pop, Michael Jackson. Lisa Marie Presley faleceu aos 54 anos, dia 12 de janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Que pena. Alguém que vai deixar saudade na música? Pode encontrar muitos amores. Ele foi compositor de muita música que com certeza você cantou. Escreveu Você Vai Ver, Bye Bye Tristeza, muita coisa legal. Carlos Colla foi gravado pelos maiores cantores brasileiros. Faleceu aos 78 anos, no dia 13 de janeiro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra aqui. Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa, amor. É bom, né? We present to you, the beautiful Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, considerada por muitos a atriz mais bonita da história. Ela, que brilhou no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, viveu quase um século. 95 anos, faleceu no dia 16 de janeiro, pra tristeza de muitos fãs do grande cinema. David Crosby partiu aos 81 anos de idade, em 12 de janeiro. Ele foi um dos maiores guitarristas, nomes do rock, amado por várias gerações, que amaram esse estilo musical. No Brasil, a gente perdeu um dos maiores nomes do violão. O Sérgio Abreu, Dudu Abreu. Faleceu aos 74 anos de idade, no dia 19, com problemas pulmonares. Uma outra coisa. Sim? O que eu queria te perguntar, é que você ia para a dança de espanha com mim. Bom, e a primeira coisa que você tem que entender, é que o Dr. Hoffman não trabalha com mim. Principalmente nos anos 70 e 80. Ele faleceu aos 62 anos de idade, e participou de filmes como Mulher Maravilha. A Moça Marsters, uma série norte-americana, fez com que o ator fosse considerado um dos mais lindos da América. A Vandinha, com certeza você conhece. A Lisa Lauren foi a primeira Vandinha da história da TV e do cinema. Ela tinha 64 anos e partiu dia 28 de janeiro, vítima de um derrame causado por pressão alta. Que pena. Também em janeiro, a gente perdeu uma grande atriz de séries. Annie Vershin. Com certeza você já ouviu falar em 24 horas, série da TV Globo. Ou The Last of Us, da HBO. Ela participou dessas duas séries e partiu super jovem. Tratou um câncer durante um tempo, mas infelizmente, perdeu a luta contra a doença dia 29 de janeiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, chlamazão, chlamazão. Cindy Williams também foi outra atriz premiada americana. 75 anos, partiu dia 30 de janeiro. Perseu uma grande paixão. Eu quero que a Ritinha se casse ao cundúrgico e deixe o mundo aqui. Resolveu dedicar sua vida à luta pelos garimpeiros. É pra fazer protesto e mandar a junta-se pau pra prisão. Eu tô com vocês, vamos lá! Se tornando a esperança de uma cidade contra a tirania de Pedro Barros. Prefeito de Coroada, você é o nosso candidato. No dia 35 de janeiro de 2023, a gente se despediu do ator Ilha São Paulo. Irmão do ator Irving São Paulo, que fez a novela Viagem. Ele tinha 59 anos de idade, foi encontrado morto. Participou de novelas como Irmãos Coragem e Amor de Mãe. Então aproveita, deixa sua mensagem, compartilha, faz sua homenagem. Se inscreve no canal, agora mesmo, bloco social. Com saudade de todo mundo, mais homenageados. Tchau, tchau!